Na reta final da campanha eleitoral nos Estados Unidos, Joe Biden aposta em conquistar votos na Geórgia. Já Donald Trump fez comícios em três estados considerados cruciais, Nebraska, Michigan e Wisconsin. A Pensilvânia é fundamental. A eleição americana foi programada, o processo eleitoral, para evitar um ditador. Esse é o grande temor dos americanos. Daí, essa fórmula diferente de uma eleição indireta, onde delegados eleitos em cada estado, só os números, não existem os delegados físicos sendo eleitos, não existem essas pessoas, eles não podem mudar os votos. Então, esse processo é para evitar um ditador e, principalmente, para evitar que os grandes centros dominem a política americana. Mas, na verdade, essa grande atenção que é despertada pelo mundo sobre a eleição americana, porque é uma tendência e esse ar que vem das Américas pode chegar aqui na América do Sul.